Música Está acontecendo em Atibaia a terceira fiscalização alimento seguro. Nas duas primeiras, toneladas de alimentos foram apreendidos e destruídos no local. Cartilhas como esta é distribuída para os motoristas para que a carga que entra em Atibaia seja de qualidade e sempre bem refrigerada. Das oito e meia da manhã ao meio dia, caminhões que continham cargas de alimentos foram parados por agentes da Vigilância Sanitária para a fiscalização das condições das mercadorias transportadas. A operação foi uma iniciativa conjunta entre Vigilância Sanitária, Polícia Militar, Polícia Civil, Segurança Pública e Secretaria de Agropecuária. No final da operação, cerca de 500 quilos de alimentos foram apreendidos por não apresentarem condições ideais para o consumo. O que o senhor tem nesse caminhão? Aqui é estipulagem da Copenhague. Esse caminhão é refrigerado? Refrigerado certinho, até ele puxou lá, constou que está tudo beleza, não tem problema nenhum, tudo tranquilo. Paulo, diretor de Vigilância e Saúde Atibaia. Paulo, qual é o intuito dessa fiscalização hoje? Então, o intuito dessa fiscalização hoje é porque nós estávamos com problema de infecção intestinal na cidade. E o único jeito de a gente bloquear isso é não deixar que esses alimentos em próprio consumo, que vocês já viram ali, é chegar no supermercado. Porque depois que chega aí fica difícil, como se fosse uma droga, é evitar do seu filho ir para a droga, porque depois que vai, aí fica mais difícil. Mas nessa terceira etapa, nós vimos que já diminuiu muito, que os caminhões que nós pegamos atrás, hoje já se acondicionaram com, trocaram cabine, pintaram, enfim, já higienizaram. Está difícil hoje pegar um caminhão que não esteja bom para o acondicionamento. Essa é a nossa ideia, aí está dando certo. Então, vai deixar de ser uma ficção, um alimento bom para a Tibaia e vai se tornar uma realidade. Nas duas primeiras, qual foi a quantidade que não estava a próprio para uso, né? Então, em próprio consumo e falta de acondicionamento, higiene e temperatura, foi uma tonelada, na segunda uma tonelada e meia. Hoje não chegou, acho que não só meia ainda, mas pelo que eu vi lá, não deu 500 quilos ainda. E além de alimento, na primeira vez se pegaram também produtos, né? E produtos químicos? Produtos químicos, inclusive só da cálcica sem rótulo, sem procedência. E nós estamos fiscalizando também os produtos que vão para as farmácias. Medicamentos e verduras também que vão para o mercado. Nós estamos orientando com essa cartilha aqui, ó. Todo mundo está levando uma cartilhinha de orientação. E aí Abertura